Osss! Meu nome é Jaime Sandal e hoje eu vou falar de defesa, bloqueio e esquiva. No Karate Shotokan, a gente aprende desde cedo a fazer as defesas, as mais clássicas. Esses são as clássicas. No Kumite, a gente usa muito Sotouke e defesas também de mão aberta, defesas mais curtas. Hoje eu vou mostrar para vocês outros tipos de defesa, que a gente até usa, principalmente na hora das lutas, lutas dentro de academia e lutas de competição, mas que às vezes a gente não treina tanto. Então, primeiro eu vou falar das defesas. No meu modo de ver, da forma como eu aprendi, defesa sempre tem que vir acompanhada de um deslocamento, senão é bloqueio. Então, quando a gente aprende, no básico do básico a gente aprende em pé, mas isso é só uma forma didática. Quando a gente começa a aplicar isso no frente a frente, as defesas vêm sempre acompanhadas de deslocamento, seja para trás, seja para os lados. Depois, evoluindo do treino, a gente chega no Gil e Pom, também utilizamos as defesas sempre com deslocamento. A gente não aprende a fazer a defesa parar, a gente se desloca para as laterais, para trás, não importa. Então, a defesa sempre vem acompanhada de um deslocamento. Essa é a forma clássica de se treinar e de se aplicar. Evoluindo, quando a gente chega no Gil e o Comitê, a mesma coisa, luta de academia, quando eu recebo um golpe, eu não defendo parado, eu defendo me deslocando sempre. Mas tem que ter o contato da defesa. Essa seria a definição de defesa. O que seria então o bloqueio? O bloqueio é quando não há esse deslocamento. Aí, a coisa muda um pouco de figura. A gente vai utilizar coisas diferentes. Porque uma defesa, por exemplo, um Guedambarai, que é uma defesa contra um golpe aqui na linha de cintura, seja um chute, seja um soco mergulhado, ela é extremamente eficiente. Agora, como bloqueio, se eu for levar um chute muito forte e eu bloquear com o braço, aí já não é recomendado que eu possa quebrar meu braço. Eu já vi acontecer isso em competição e já ouvi falar disso acontecer em academia. Em competição eu já vi mais de uma vez. Entra o chute, a pessoa não tem tempo de se deslocar e só bloqueia com o braço no movimento contrário da perna e acaba quebrando o braço. Então, eu vou mostrar um pouquinho hoje dos bloqueios que a gente usa. Lembrando que bloqueio não tem deslocamento. Bloqueio é realmente ficar parado aqui e aguentar o trampo. E a terceira forma de você evitar ser atingido seria a esquiva. Na esquiva não pode ter contato do seu braço ou da sua perna. Não pode. Aí caracterizaria uma defesa. Então, a esquiva é você realmente sair do golpe sem ter nenhum tipo de contato físico com o seu adversário. Ele vai te bater, você consegue sair, sair e o golpe dele passa. Eu vou dar exemplo das três coisas para vocês. Bem, agora vamos aplicar tudo o que eu expliquei antes. Isso pode ser feito com qualquer golpe. Eu escolhi um golpe que é super usado tanto nas lutas de Karate, de Academia, de competição, quanto nas lutas de MMA, que é o Gyatsuki, o direto, o soco em linha. Eu sempre vou fazer na linha de cintura. E ele vai bater sempre no meu rosto. E aí eu vou dar exemplo de defesa, bloqueio e esquiva. Então, primeiro, defesa. Eu vou atacar na linha de cintura dele. Ele vai fazer uma defesa clássica, básica. Troca aqui, por favor. Vamos lá. Uma defesa Gyatsuki com Gyatsuki no meu rosto. Então, ele se deslocou e teve contato com o meu braço. Agora, ele vai fazer no meu rosto. E me meter. Isso vai ser melhor. Vai fazer um Gyatsuki de Odan bem no meu rosto aqui. Eu me desloquei igual a ele, mudei a defesa. Aqui eu vou segurar e contra-ataca com chute no rosto. Perfeito. Essa é a defesa. É o que a gente mais utiliza. Agora, vamos ver bloqueio para esses mesmos golpes. Então, eu vou entrar Gyatsuki Chudan. Aqui, ele bloqueou. Vou fazer mais devagar agora para mostrar. Bloqueou, levantando o joelho. Me pegou em uma posição ruim, porque eu tive que mergulhar e tomei um Gyatsuki na cara. Agora, ele vai me atacar. Vou fazer um bloqueio duplo. Esse bloqueio aqui tem no Katah Wankan e no Katah Nishiro. Eu já usei diversas vezes. Funciona demais. Entra mesmo. Pega mesmo, acerta. Daqui, meu quadril, de frente para eu bloquear. Eu vou desfazer o quadril e bater. Um. Dois. E agora, a última de todas. Esquiva. Eu vou entrar o Gyatsuki Chudan. Vamos mostrar assim para ficar melhor. Vira ali agora. Então, repare que ele saiu só usando o deslocamento do quadril dele. Mais nada. Jogou a perna para lá. Não teve contato. Vamos dizer que eu não soubesse de nada. Eu jurei que acertei e falei, peguei. Quando eu estico o braço, peguei e sai da frente. Voltou de Mala Chazuki. E ele vai bater agora no meu rosto. Tá, Tati mesmo. Não desliga. Ó. Só isso aqui. Vou desfazer a minha postura. Vou jogar a cabeça para o lado. E você tem que ter coragem. Esperar mesmo. Se eu sair antes, ele me segue. Tem que esperar. Vai bater, vai bater. Isso que veio. Tá bom? Daqui, eu posso fazer duas coisas. Ou eu posso usar o Reni Dan. Fazer essa alavanca aqui. Quebrar o cotovelo do meu adversário. É claro que isso não pode ser feito. Numa luta de competição. Nem na academia. Nem no MMA. Mas... É uma opção para se ter. Por exemplo, na defesa pessoal. É um golpe muito contundente que acaba a luta aqui, ó. Uma alavanca. Igualzinho ao Reni Dan. Fazendo por fora. Ou eu posso usar o Bassai Dai. Bate mesmo. Ó. De novo. Eu bati um DI. Esquivei. Bati o DI. Não teve defesa. Não teve nada. Minha mão está aqui por segurança. Mas eu não defendi. Bati. E daqui eu vou, ó. Sair. Ó. Basta sair daí. Igualzinho ao movimento. Joga a cabeça para o lado. Bate. E sai fora. Então esses foram exemplos. Isso pode ser feito com qualquer golpe. Mas foram exemplos de defesa, bloqueio e esquiva. E na minha opinião, para ser um lutador chato de lutar, que é isso que é legal de ser. Você tem que ser chato lutando. O que é um lutador chato? É aquele que você não consegue acertar. É aquele que popularmente se chama de cheio de quina. Você vai bater, você se machuca. Você tem que ser esse lutador. Qual é o ideal, na minha opinião? Misturar essas três coisas. Então o adversário nunca vai saber o que você vai fazer. Às vezes ele vai fazer um golpe. Chega mais para trás. Qualquer golpe. Você esquiva. Você sai. Aí pensa, pô, vou pegar ele lá atrás agora, né? Aí ele vai fazer outro golpe. Você defende. Aí está dentro dele para contra-atacar. Ou ele vai fazer um golpe e você bloqueia. Mistura essas três coisas. Aí você vai se transformar num lutador completo e chato de lutar. Posse!